Olá, estamos novamente, nosso terceiro encontro, nossa terceira live, colhendo aí um fruto, uma sementinha lançada há algumas semanas, né? Já estamos com mais de 300 inscritos e uma visualização bastante significativa e hoje, então, traremos para vocês o Google Formulario, né? Como trabalhar no Google Forms, como ele pode ser útil no nosso dia a dia, né? Na nossa construção, na nossa prática diária, tá? E na apresentação de hoje, então, teremos o prof. Leomir, da Escola Belarmino Cortes, a prof. Caroline, da Escola Margarida Fadelhas, o professor Moisés, da Escola Gabriel Miranda, a professora Daiane, da Escola Protássio Lima de Moraes e a professora Santilli, da Escola Érico Beres. Fique com a gente, dê um like no vídeo, inscreva-se no nosso canal e faça parte das mudanças na educação. Chamo agora, para apresentar para vocês, o professor Leomir, dando início à nossa live de hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Leomir Augusto Senar Grave, lá da Escola Belarmino Cortes. Tivemos um probleminha ao vivo, é isso, né? Agora sim, acho que vai dar certo. Fechou? Agora sim, acho que vai dar, vamos lá. Agora sim, pessoal, desculpa, ao vivo tem dessas, né? A gente acaba, às vezes, dando uns probleminhas. Então, o que vai acontecer? Nós vamos, eu vou hoje apresentar para vocês uma possibilidade de criar um formulário e a partir disso, então, os colegas vão seguir esse formulário que eu vou criar. Porém, cada professor vai ter o seu jeito de criar. E isso que é legal, eu digo para vocês, cada um de nós tem que descobrir a sua forma. Então, o que eu vou fazer hoje aqui é uma demonstração de como fazer, tá ok? Vamos lá, então. Bom, primeiramente a gente vai entrar no Google, ok? No google.com. Vamos esperar carregar. Agora aqui, ó, veja só, você sempre tem que olhar essa bolinha aqui e ver se está na sua conta do arroba educar. No caso aqui, eu vou entrar aqui, ó, já fiz o login antes e eu vou trocar para o meu arroba educar. Vou ir no meu, vou clicar nos nove quadradinhos e vou ir no meu drive, ok? Abrindo o meu drive, eu vou ter aqui um monte de arquivos que eu já utilizo nas minhas aulas aqui. E o que eu vou fazer? Eu poderia criar ele, o meu formulário, ou aqui nesse espaço, ou no meu drive compartilhado. No caso, hoje, eu vou estar fazendo no drive compartilhado, mas vocês vão fazer nesse espaço aqui. Vim em novo, mais, formulários, formulário em branco. Vocês vão fazer isso no drive, com esse drive, meu drive selecionado. Como a gente está fazendo com os colegas, eu vou criar um formulário compartilhado. Mas o jeito de fazer é o mesmo. Mais, formulário, formulário em branco. Fiz isso, ele vai me direcionar para o docs do Google. Aonde eu vou fazer o quê? Aqui eu vou colocar, por exemplo, formulário, formulário live. Esse vai ser o título. Aqui na descrição, eu posso escrever aquilo que eu quiser escrever. Preencha o formulário, a data. Fica a critério de cada professor. Eu vou subir vocês. Vocês vão dar um cliquezinho aqui em esse título, e ele vai puxar esse título aqui, formulário live. Como está meio lentinho aqui, eu acho que vai dar um... Eu vou dar uma atualizada aqui, só para ver o que vai acontecer. Eu acho que vocês perceberam que esses últimos dias aí, as internets, acho que em todas as cidades, estão com um problema, né? A nossa aqui não está diferente. Ela está tendo picos. Agora sim, não vou nada do que eu editei. Então, eu vou botar aqui, formulário live. E aqui na descrição, não está salvando. Não está salvando. Agora sim. Se eu clicar aqui, ele vai sem título. Eu vou botar aqui, formulário da live. Agora sim, pessoal. Como ele vai vir aqui. Agora, eu cliquei ali, ele já puxou. Aqui eu vou botar assim, escrito o seu nome. Por que que eu vou botar, eu vou botar escrito o nome aqui? Por quê? Porque é uma opção de os professores saberem que aluno que está respondendo. Eu sempre coloco o nome aqui. Resposta curta, porque você vai pedir para ele escrever o nome. Coloco como obrigatório e vou em criar sessão. Para nós fazermos a segunda sessão, eu vou chamar primeiramente a nossa colega, Caroline, para ela fazer a apresentação das configurações desse nosso computador, desse nosso formulário. Tá ok? Vou estar chamando ela, então. Boa tarde, colegas. Tudo bem? Meu nome é Caroline. Então, trabalho na Escola Margarida Pardelhas de Cruzalta e vou mostrar para vocês como que nós vamos estar configurando esse nosso formulário. Então, aqui eu vou no formulário que o professor Leomir criou. que está compartilhado conosco. E nós vamos agora fazer a configuração deste formulário, tá? Primeiro, então, vamos iniciar pela personalização. Então, eu vou clicar aqui, né? Na personalização do formulário. Eu posso escolher uma imagem, então, que vai no meu cabeçalho. Esta imagem, né? Eu posso ter lá no meu computador já uma imagem. Uma foto. Ou eu posso escolher aqui, né? Que já tem várias opções. Qual foto melhor se encaixa, então, no meu formulário. Tá? Como eu sou profe de química, eu vou inserir esta imagem aqui no meu formulário. Certo? Ó, vai aparecer aqui em cima. Ainda posso editar a cor do meu tema, né? Aqui nós temos várias opções. Se eu não gostar de nenhuma dessas, eu posso ainda estar selecionando outra cor. Posso também escolher o meu plano de fundo. Quero mais claro, mais escuro. Também posso estar fazendo essa definição. E o estilo da fonte. Tá? Então, tem aqui também algumas fontes. Vou colocar esta daqui, um pouquinho diferente. Ok. Feito isso, então, ó, o meu formulário está personalizado. Agora, eu vou em configurações. Aqui é bem importante, tá, pessoal? Primeiro, coletar endereços de e-mail. Bom, aqui, então, é importante que vocês cliquem nesta opção, porque o aluno vai ter que colocar lá o e-mail dele, né? E, posteriormente, se vocês quiserem estar enviando notas, importando notas, essa opção tem que estar marcada. Nós já vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Aqui, em relação ao login, tá? Aqui tem restringir os usuários em se eduque. Então, aqui, somente os alunos que tiver o e-mail educar, fazer, para responder esse formulário, ele vai precisar estar logado no e-mail educar, tá? E, aqui, limitar a uma resposta. Então, ele só pode enviar uma vez. Isso aqui, pessoal, tem sido um dos maiores problemas. Primeiro, a questão do e-mail educar, né? Muitos alunos, então, estão logados no seu Gmail e aí não conseguem responder esse formulário. Se vocês, lá no formulário de vocês, clicar nessa opção e o aluno não conseguir estar enviando esta atividade para vocês, vocês podem entrar novamente no formulário e desmarcar essa opção, tá? Que ele vai conseguir, então, fazer esse formulário do e-mail, do Gmail dele. Limitar é uma resposta também. Aqui, né, quando tu vai fazer uma avaliação, algo mais importante, é interessante fazer essa marcação. Agora, se o aluno está respondendo o formulário e caiu a internet, né, dele no meio desse processo e se ele voltar, ele vai dar como o formulário concluído, né? Então, também pode gerar algumas situações ali, alguns problemas. Então, fica bem a critério de vocês, tá? Selecionar ou não essas duas opções. Aqui, os participantes podem editar após o envio, aqui é interessante não marcar, né? Porque aí o aluno, ele enviou, tá enviado, ele não pode mais fazer a edição desse formulário. E ver gráficos de sumário e resposta de texto também não se faz necessário nesse momento. Agora, aqui, em apresentação, na segunda aba, mostrar barra de progresso. O que que seria isso? Então, por exemplo, se o meu formulário tem 10 perguntas, 20 perguntas, o aluno, à medida que ele vai respondendo, vai ter uma barra de progresso ao lado do questionário e vai dizendo para ele, ah, tu respondeu 9 de 10, 5 de 10. Então, essa é a barra de progresso, também não é tão significativa aqui. Aqui, embaralhar a ordem das perguntas. Aqui só funciona se você fizer por sessão, que nem o professor Leomir estará mostrando a seguir. Então, também fica a critério de você, se você quer embaralhar ou não as perguntas. Mensagem de confirmação. Aqui, nós já temos uma resposta, né? Sua resposta foi registrada, mas se eu quiser colocar algum outro tipo de mensagem, abraço da prof, parabéns por ter se dedicado ao formular, enfim, você pode formular a mensagem de confirmação para o aluno que você quiser. É bem interessante esse item aqui. E o terceiro item, então, é teste, tá? Aqui em criar teste, o que vai acontecer? Vai abrir a opção, né, de você colocar o gabarito, né, do formulário corrigir automaticamente, tá? Se não tiver marcada essa opção, o formulário, você não consegue colocar as respostas corretas ali, ou a resposta correta. Então, também aqui é interessante marcar, né, para depois facilitar o trabalho do professor, né, ele já coloca ali a resposta correta e o formulário já vem prontinho com quantos acertos o aluno tem. E aqui, então, liberar nota, tá? Aqui, pessoal, também é bem interessante, por quê? Porque se você coloca imediatamente após o envio, você pode até colocar essa questão, mas aí, o teu formulário, né, ele precisa ser, não necessariamente, mas o ideal seria só de múltipla escolha, né? Quando você coloca ou uma resposta curta ou um parágrafo, aqui seria interessante você fazer uma revisão manual, né, daquele material que o aluno te mandou, daquela resposta, e depois enviar para o aluno, tá? Então, também fica a critério de você, se você quer que o aluno receba a medida que ele enviou, clica nesse de cima. Se você quer fazer uma revisão manual, né, dar uma conferida, clica nesse de baixo, tá? E aqui, ó, as pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas ou valores das questões. também fica a critério do professor. Ah, eu não, eu só quero que ele responda, eu não quero que ele tenha nenhum tipo de informação se tá certa ou se tá errada, né, até porque vários alunos vão responder o mesmo questionário e daqui a pouco um passa a resposta para o outro. Então, seria importante desmarcar essas opções aqui, né, ou deixar somente a opção de valores ali no meu questionário. Feito isso, pessoal, agora eu preciso salvar, né, se eu não salvo aqui, não fica configurada a minha, o meu formulário, tá? Uma outra opção aqui, ao ladinho de enviar, nós temos aqui, ó, fazer uma cópia. Então, pra que que serve essa cópia? Por exemplo, no meu caso, eu tenho cinco turmas de segundo ano. Então, seria interessante eu enviar um formulário para cada turma, tá? Por que isso? Porque se eu enviar o mesmo formulário, lá na minha planilha, que após o Moisés vai mostrar pra vocês, a análise dessas planilhas, ela vai, eles vão vir todos juntos, por exemplo, eu tenho em torno de 110 alunos nessas cinco turmas, vamos chutar assim, né, alto. e aí vai vir todos esses 110 na mesma planilha e eu vou ter que separar por turma. Então, também gera um trabalho. Então, se eu fizer uma cópia aqui, vou mostrar pra vocês, ó, então aqui, por exemplo, eu quero colocar que é o segundo 30, tá? Aí, vai gerar uma cópia, tá? Um pouquinho lento, vai gerar, sai um pouquinho, depois eu volto. Vai gerar uma cópia e aí eu vou lá no segundo 30 e vou anexar, ó, que abriu agora. Vou anexar esse meu formulário. Então, é uma opção bem legal. Mover para a lixeira, gerar link preenchido automaticamente. Aqui, se eu quiser imprimir, tá? Esse aqui não é importante, mas se eu quiser imprimir esse formulário, também eu posso. E aqui também, por exemplo, assim, aos professores que trabalham em conjunto, né? Ah, tem lá cinco professores de língua portuguesa, por exemplo, em um determinado ano. E aí, os professores querem fazer um trabalho em conjunto, né? Eles podem fazer, elaborar um formulário e aqui adicionar os colaboradores que eles quiserem, né? Então, aqui eu posso adicionar, ó, as pessoas que eu quiser, tá? E eles vão, então, editar, enfim, tá? Vão fazer o formulário junto comigo. Se esse professor quiser salvar, né, esse formulário e editar de uma outra maneira, enfim, só também faz uma cópia, fazer uma cópia, e aí o formulário vai ficar salvo no seu drive, tá? Bom, aqui, então, também não é muito importante, mas, então, chama atenção para essas duas opções, de fazer uma cópia, se tu tens mais de uma turma, e adicionar colaboradores, caso, né, o professor queira, então, fazer um trabalho em colaboração com outro professor. Também tem essa ferramenta aqui no Google Forms, tá? Bom, da minha parte, então, era isso, chamo o professor Leomir para fazer a a outra parte, está um pouco lento aqui, agora a minha vez, Carol, dou continuidade, isso, é, bom, já está, não, é que está meio lenta a internet aqui, tá? Bom, dando continuidade, então, é o que a prof. Carol fez, eu já vou comentar aqui, duas dúvidas que surgiram, uma foi da Gislaine, né, que ela pediu sobre a questão dos formulários, né, que os alunos não visualizaram as respostas, por isso é importante aqui, testes, botar aqui, ó, liberar nota e mete aumentamento após o envio, daí se clicar aqui, o aluno já terminou de preencher, ele já vai saber a nota dele, mas é tudo aquilo que a professora Carol explicou ali, com calma, né, então, essa seria a primeira dúvida. A segunda dúvida da professora Kelly, lá do Major Delarmino Cortes, sobre a questão dos formulários, eu acho que é um problema grande de todo mundo, por isso que assim, como eu faço aqui no meu drive? Eu entro no meu drive, eu venho aqui, eu criei uma pastinha aqui, ó, eu fui em nova pasta, e digitei aqui, ó, formulários, aí tu pode organizar conforme tu queira, formulários, matemática, pra vocês verem. Então, aqui tá os meus formulários, ó, formulários, matemática, tá aqui. Aqui dentro eu vou entrar, e é aqui que eu vou criar os meus formulários, eu vou enviar mais, formulário, formulário em branco. Então, é aqui que eu vou criar meus formulários, daí, todo mundo, algum que eu já fiz, por exemplo, hoje pela manhã eu fiz um formulário pra totalidade seis, tá aqui ele, eu posso entrar aqui e visualizar as respostas dos meus alunos, tá, depois o professor Moisés vai fazer essa parte dentro do carro. Então, aqui dentro da live, a professora Carol já criou o segundo 30, né, e eu vou, então, agora fazer o quê? Vou dar continuidade. Lembrando que essa questão de duas sessões é pra não misturar, se você embaralhar as perguntas, não misturar o nome do aluno com as demais perguntas. Isso eu tive um problema lá no início, que quando eu ia, quando eu criava o formulário, botava nome e as questões, o aluno lá na questão 5, ele tinha que responder o nome dele, fica meio sem, não fica legal. Então, a gente deixa aqui e agora aqui em sessão 2, né, eu vou botar aqui, então, responda os exercícios. Aí posso deixar aqui como descrição, você pode colocar a descrição que você quiser. Vou vir adicionar pergunta aqui nesse mais e aqui vai estar minha primeira pergunta. o que vai acontecer? Vamos fazer alguns exemplos assim. Primeiro, primeiro exemplo que a gente pode fazer. Questão aqui, responda a seguinte, a contra, a raiz da seguinte equação. Isso aqui é para professor de matemática ou de natureza que usa muita equação. Se você quer colocar uma imagem, o que eu fiz? Eu deixei salvo aqui, uma equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a ferramenta de captura de tela, vou vir aqui, ferramenta, tá aqui ela, tá? Vou vir em novo, vou selecionar minha equação, é o seguinte, eu vou tirar aquele cursor dali, senão ela vai sair junto. Vou vir em novo, vou em salvar, salvar na área de trabalho, botar a equação 1 aqui escrito, vou deixar salvo, vou voltar lá para o meu formulário, vou inserir imagem, naquela imagenzinha ali que eu cliquei, aqui a gente tem as opções, eu posso tirar uma foto se eu estou usando o celular, posso achar o site que tem essa imagem, para as minhas fotos ou no meu drive, ou ainda posso fazer uma pesquisa, né? Mas normalmente o professor vai dizer que ela salva no seu computador. Então, aqui tem equação 1 que eu recém fiz, fiz o upload e ela vai aparecer aqui embaixo da minha pergunta. Aqui em opções, eu vou colocar as respostas daquele exercício, né? x ao quadrado menos 3x mais 8, vamos lá, vou botar as opções aqui, eu fiz a conta, 2, 3, 4, 5. Então, aqui estão as alternativas que eu quero, certo? depois que eu coloquei aqui as alternativas que são as respostas, né? As possíveis respostas, só uma delas aqui vai ser a certa, eu vou vir deixar como obrigatório, só quero que todos os alunos respondam, vou vir em chave de resposta, aqui eu vou colocar um ponto, para mim conseguir, com os meus alunos, o que que eu faço? Eu digo assim, pessoal, cada ponto desse aqui significa que você aceitou uma questão, então a gente não vai direcionar isso para a nota, e sim para o número de acertos, eu não vou saber como é que ele fez, quantos acertos ele teve. Eu vou escolher a resposta que é certa e vou botar em concluído. Pronto, cada minha pergunta com o gabarito, prontinho. Posso também vir aqui e colocar uma imagem nessa minha resposta. vou vindo mais e vou aqui perguntar, eu posso usar aqui fazer uma pergunta sobre região sul, geografia, região sul do Brasil, e aí fazer uma pergunta sobre isso, e aqui eu vou adicionar imagem, e se eu não quero fazer todo aquele processo de antes, pesquisar imagens do Google, digito aqui mapa Brasil, certo? Estados, mapa Brasil, desculpa, ele já vai aparecer aqui, ó, vários mapas do Brasil. Vou colocar aqui, inserir, e prontamente o mapa do Brasil está inserido no meu gráfico. Aí eu vou botar aqui a opção, né, eu quero a região sul do Brasil, então eu vou botar azul, vermelho, verde, vou botar cinco opções, né, eu não vou deixar só essas, e aí aqui, em chave de resposta, eu vou botar mais um ponto, né, sempre tem que botar aqui um ponto, ou o ponto que você quiser, né, aqui não é azul, não é azul isso, eu vou botar azul, concluído. E essa aqui eu vou deixar não obrigatória, se alguém não quiser responder, não precisa, mas eu costumo sempre botar obrigatório. Digamos que eu quero que essa pergunta aqui, que eu fiz aqui em cima, eu posso duplicar ela, se eu fizer duplicar, ela vai aparecer a mesma coisa que eu fiz antes, duas vezes. Aqui eu poderia pedir quais são os coeficientes dessa equação, e ela já vem com mais um ponto, então agora eu tenho três questões. E eu posso aqui, só para finalizar essa parte, eu posso vir aqui fazer uma pergunta aqui, uma pergunta, vou só escrever exemplo, e eu posso escolher para o aluno escrever como resposta curta, onde ele vai botar poucas palavras, né, ou eu posso botar aqui como parágrafo, é quando você pede para o aluno escrever, ah, faça um testinho de 10 linhas aí sobre tal assunto. Então, você usa parágrafo. As demais opções, então, eu usei essas três opções para fazer esse formulário, que já é bem, bem legal. Aí, mas essas caixas de seleção, lista suspensa, escala de... Aqui, a gente vai, talvez, numa futura, numa futura live, fazer uma explanação melhor sobre essas opções aqui debaixo. data e hora é quando você pede para o aluno preencher o dia, mês e ano, né, ele vai preencher ali, ou hora é quando ele vai botar o horário. Ah, mas eu quero ver como é que está ficando esse meu formulário. Vai aqui em visualizar e ele vai criar, ele vai te dar, então, uma prévia do teu formulário. Deixa eu só ver se ele vai funcionar aqui. aqui eu vi o comentário da colega, que é mais simples do que o print. É, eu também sempre usei o print, daí eu salvava no print e editava, depois eu descobri essa ferramenta de captura mais rápido. Eu não vou conseguir visualizar aqui que a internet não está colaborando, pessoal. Peço desculpa vocês, tá? Aqui. Sim, não, mas aqui no computador. Aí aqui, ó, eu vou botar, eu vou preencher aqui, quando você clicar aqui em visualizar, você vai ter que, ele vai gerar o que o aluno vai ver, entendeu? Então, eu vou botar aqui e agora eu vou ter uma prévia de como está, olha como é que está legal aqui. Crirei isso aqui rapidinho, imagens e tudo, aqui em horário, para vocês verem, a gente pode botar vinte, vinte e duas horas, e dez horas. Então, é um exemplo de questionamento. Agora eu chamo a colega Daiane para fazer a apresentação de como colocar isso aqui lá no Google Formulários. Vou te ajudar. Boa tarde, pessoal. Eu sou professora Daiane da Escola Protássio, de Faciletã, e agora eu vou dar continuidade na parte que os colegas fizeram da criação do formulário ali, tá? Foi uma maneira mais fácil e, eu acredito, mais eficaz criar ele no Drive, para o que é mais completo, tá? Inserir a atividade, então, para a turma que eu quiser, ou naquele momento a aula que eu determinei, tá? Nesse caso, eu vou usar uma turma aqui mesmo. Abrindo aqui. vou em Criar Atividade, Atividade, aí eu vou colocar o título lá, no caso, eles colocaram um formulário live, para a continuidade. Alguma instrução, conforme cada professor quiser determinar a sua orientação aqui, não vou colocar nada ali agora, e vou em Adicionar, buscando no Google Drive, então, a nossa criação da live de hoje, tá? Nesse caso, eu posso ter no meu próprio Drive aqui, do Educar, né? Tem que ter esse cuidado das vezes, porque se eu for mudado no meu primeiro, enfim, e vou em Drive compartilhado. Aqui está, então, a criação. Vou abrir o formulário ali, clico nele ali, e vou inserir. ali, vocês podem perceber que ele já apareceu ali, então, tá? Aqui, nós temos algumas observações abaixo, tá? Que pode importar as notas, a atividade, a importação de notas limita automaticamente cada formulário a uma resposta, a coleta do e-mail, no caso, a gente pode também perceber que o aluno fez essa devolução pelo e-mail de cada um, cada um tem um e-mail, né? Mas, como o colega também colocou o nome, né, criação ali, essa questão da nota, pessoal, muitos professores, ah, mas eu não posso colocar nota, a supervisão orientou que não. Sim, é algo que a gente pode editar também e arrumar. No caso, a gente combinou de colocar uma nota referente ao número de questões dispostas no formulário, para o aluno também visualizar quantas questões acertou, quantas não acertou. Nesse caso, vou deixar dez ali, até não observei quantas questões tinham ali. A data de entrega também eu posso determinar aqui, conforme a gente já está mais ou menos acostumado com as outras atividades que o pessoal vem postando, né? Posso determinar uma data ali, vou colocar, por exemplo, até sábado. O horário, já estipulo um horário, quiser trocar, sem problemas nenhum, coisa que já estamos acostumados. A turma para a qual eu vou criar ali também, posso selecionar várias turmas, caso eu queira, tá? Mas, nesse caso, o interessante do formulário é tu criar por turma até quando receber, receber ele separadinho, né? A importação de notas, eu posso selecionar não importar notas, que daí eu não vou ter depois aquela planilha, que quem já está usando bastante o Classroom tem aquele acesso de notas ali, conforme o aluno, conforme a atividade for selecionada com nota ou sem, ele vai contabilizando lá, é um sistema bem completo, certo, né? Mas, nesse caso, eu vou deixar com importação de notas aqui, que, na sequência, o professor Moisés também vai explicar como abrir, como verificar, tá? E aí, então, eu vou lá em criar atividade. Viram como fica bem mais fácil esse processo? Eu fazendo a criação lá pelo Drive. Bom, eu acho que é uma parte bem rapidinha ali de como inserir, né? Agora, acho que tranquiliza também muita gente que estava na dúvida na hora de fazer um formulário e tudo, a criação por lá é mais detalhada, mas fica mais fácil na hora de inserir a atividade na turma. Agora, nós temos o colega Moisés que vai explicar como que chegam as notas, os trabalhos, então, chamo Moisés ali. É isso aí, boa tarde, pessoal, eu sou o professor Moisés, trabalho na escola Gabriel Miranda aqui de Cruz Alta. Eu vou mostrar para vocês aqui um formulário diferente, um pouco diferente do que os colegas fizeram, um exemplo de formulário por coleta de dados, tá? Eu vou projetar aqui a minha tela. não sei se todo mundo está vendo a minha tela aqui. Pois é, estamos com um probleminha aqui, projetou a tua tela, vou ter que fazer sem interferência. Ok, ao vivo é assim, né, professor? É, não, infelizmente a internet hoje não está colaborando, mas vamos ter que fazer essa conversa ao vivo. Acho que agora vai aí, professor. Aí, ok, muito obrigado. Pessoal, então eu vou mostrar aqui para vocês um formulário, eu fiz uma ambientação com os meus alunos e resolvi fazer através de uma coleta de dados sobre cultura de paz e valorização da vida. Então aqui eu mostro para vocês o meu formulário pronto com as turmas que eu fiz do oitavo ano. Como era um formulário de coleta de dados, eu optei por não solicitar nome, não solicitar identificação dos alunos, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona a coleta de dados, né? Sempre quando a gente faz um formulário aqui na visão do professor, eu tenho as respostas. Aqui vocês podem ver que eu tive 74 respostas, tá? Vou clicar aqui. Clicando aqui nas respostas vai abrir toda a coleta de dados, um resumo e vai ser aqui no resumo que o próprio formulário Google Forms, ele cria os gráficos. Aqui vocês podem ver um exemplo de um gráfico. Aqui geralmente tem gráfico de pizza, formato pizza, com a porcentagem pronta já da minha coleta de dados. Aqui vocês podem observar que eu tenho uma pergunta. Qual das alternativas abaixo melhor define a palavra paz? A maioria dos alunos respondendo que seria 74,3% uma relação tranquila e harmônica entre as pessoas. Aqui vocês podem observar também toda a minha coleta de dados. Eu resolvi fazer uma análise junto com os meus alunos. É uma sugestão. Ok. Tem outros modelos. Eu localizei aqui um outro modelo para mostrar para vocês o que eu fiz. Fiz uma aula em que os alunos entrevistavam os pais e familiares sobre os tipos de trabalho até pela questão da pandemia. Aqui vocês podem observar que eu solicitei o nome do aluno para eu fazer o controle. Foi bem no início ali das aulas programadas. Eu ainda não tinha acesso ao educar. E aqui até uma sugestão para vocês na questão da cópia. Dá para fazer a cópia do... Como a professora Carol mostrou uma cópia para cada turma. Como eu estava com pressa muitas turmas eu resolvi fazer um controle por aqui mesmo. Eu coloquei para eles marcarem qual era a turma a que eles pertenciam. É uma outra sugestão que eu deixo para vocês. Aqui eu vou mostrar também a mesma coisa. Um resumo que tem o nome dos alunos. Eu quero mostrar para vocês um outro tipo de gráfico que o Google Formulários faz. Esse aqui. Dependendo do tipo de pergunta que eu solicito ele vai montando os gráficos. Isso é bem interessante. Agora eu vou voltar ali para o meu gráfico do Educar. Então, resumo. Aqui também eu posso visualizar as respostas por pergunta individual. Aqui eu fiz cerca de 11 perguntas. E aqui eu vou analisando pergunta por pergunta como é que foi as respostas. E também quando a gente solicita o nome do aluno eu também posso visualizar individualmente como foi a resposta desse aluno. No meu caso como era uma análise de coleta de dados eu optei por solicitar o nome de aluno. Então, como é que eu faço agora para ter uma visão geral das respostas? Eu quero ela eu quero imprimir eu quero fazer um outro tipo de observação. Vocês podem observar que aqui tem esse símbolo em verde uma cruzinha verde chamada quando você encosta criar planilha. Então, se eu criar clicar aqui ele vai oferecer na primeira vez isso acontece só na primeira vez que eu vou acessar a resposta dessa coleta de dados. Ele diz assim criar uma nova planilha vou clicar em criar olha, ele está vinculando a planilha ao Google planilhas que seria uma versão Excel do Google. Aqui vocês podem ver então por escrita todas as respostas das questões. No caso, por exemplo, quando é um caso de notas quando eu opto por solicitar notas avaliações vai aparecer aqui ao lado onde diz carimbo de data e hora a nota obtida pelos alunos. Mas isso a gente vai trabalhar numa próxima live. Ok? Ok? Então aqui como é que eu posso eu quero imprimir ou eu quero abrir eu tenho mais experiência com Excel por exemplo eu vou aqui arquivo fazer download isso é bem interessante eu posso fazer o download com o Excel posso fazer o download no formato PDF que são os mais utilizados e outros formatos aqui que vocês podem observar Ok, pessoal? E pra encerrar aqui pra vocês eu vou mostrar como é que eu localizo né pra mim não precisar ir lá no meu na minha plataforma onde que eu vou localizar os formulários todos os formulários que eu fiz até agora aqui nos move pontinhos no Google Apps ele mostra o site aqui do Google Formulários então se eu clicar aqui vai aparecer todos os formulários que eu já fiz até agora tá? Se não aparece se não tiver essa opção aqui nos nove pontinhos basta fazer digitar lá no Google né Google Formulários que ele abre essa pasta tá pessoal? Acho que era isso é bem rápido eu vou passar então agora pra professora Santiele com as dúvidas gerais do pessoal Olá Olá pessoal eu tenho aqui algumas dúvidas primeira dúvida então vai pro professor Burto responder sobre a chave de resposta curta parágrafo Ah sim essa parte a gente acaba esquecendo às vezes de fazer mas assim aqui no formulário antes de ir eu já vou te atropelar seguinte eu vi que tinha uma pergunta ali sobre a questão do tamanho da imagem né isso essa Patrícia Martins ela perguntou boa tarde posso diminuir a imagem é então assim você vai clicar por exemplo em cima dessa imagem aqui né e você vai fazer isso aqui ó tô arrastando ela ela ficou menor posso vir aqui embaixo ó e ajustar o tamanho que eu quiser dela sobre a questão da chave de resposta né eu vou criar aqui um eu vou duplicar essa 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 pergunta eu quero usar tudo igual só que aqui eu vou botar como resposta curta né e aqui na pergunta na região sul do Brasil eu quero que o aluno responda e diga pra mim eu quero que ele me diga que é a região sul é azul né então em chave de resposta eu vou vir aqui ó adicionar uma resposta correta vou botar aqui escrito azul né eu vou adicionar uma outra resposta que pode aparecer azul só que azul escrito com a minúscula vou botar aqui no azul um azul escrito assim e vou colocar um azul escrito desse jeito também conhecendo o meu aluno às vezes pode acontecer e aí eu vou botar em concluído então o aluno que escrever uma dessas opções aqui vai acertar mas eu não quero considerar o azul dele certo então vou deixar só assim que eu acho que fica mais correto né e então o aluno que escrever azul com a maiúscula azul com a minúscula vai acertar a resposta qual que é o problema dessa opção aqui é que pode acontecer de o aluno escrever aqui e dar um espaço no final né aí já não vai dar certo então eu digo assim pra vocês por opinião experiência própria e até conversando com outros colegas que em resposta curta deixa pra revisão manual depois e aí conforme o aluno for acertando o que ele quer vai dando os pontos automaticamente pra editar mas é assim outra pergunta professora a Claudete Rodrigues perguntou tem como digitar equação no formulário digitalizar digitar equação no formulário tem tem como digitar só que assim o problema do forms é que ele não traz essa opção tipo se você quer digitar uma equação normal vamos dizer assim um x ao quadrado então vou botar apertar o x tá e aí eu vou ter que vir apertar o alt gr do teclado e o 2 ó o 2 subiu lá em cima mais 3x mais 5 igual a 8 por exemplo ou igual a 0 o problema que eu eu entendo que o jeito mais fácil de a gente fazer essas equações aqui é a gente tá com o Word aberto digitar por exemplo se eu quero fazer a racionalização de um de alguma cor eu quero que o aluno racionalize essa essa fração aqui eu abro ferramenta de captura eu venho aqui seleciono salvo né boto aqui questão 2 ou boto tudo o que for e faço aquele procedimento lá do início que é fazer o upload e 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 eu acho que outra forma assim ó eu já é uma dúvida que eu tenho mas eu não ninguém até agora consegui me responder eu tenho alguns códigos prontos pra pra fazer aqui mas eu acho que fica meio complicado pra esse momento mas se alguém tiver dúvida entrar no site que eu vou fazer um videozinho sobre isso sobre essa parte da matemática e deixar contribuir para os colegas mas alguma sede agora com a professora Caroline sobre a questão se a atividade conteste e formulário são a mesma coisa né acho que já é importante destacar que eles são as mesmas coisas na questão que ela estava falando quando você gera um formulário ele é uma atividade e coloca como atividade conteste ele é teste né pronto isso quando tu quando tu ao invés de fazer esse processo que o professor Leomir fez né de clicar ali no Google Drive você pode ainda lá no Google sala de aula criar uma atividade com um teste ele já vai abrir direto um formulário tá então também é uma opção que tu pode ir por ali tá esse formulário eu acho que se chama como é que é Blank Kiss né ele já já vem um nome pronto ali é a mesma coisa que o formulário tá então não são coisas separadas tá pessoal é o mesmo formulário a maneira de edição é exatamente a mesma então na verdade assim a gente tem vários caminhos para a criação do formulário né uma foi que o professor Guto mostrou e outra é essa criando lá na atividade com teste né atividade com teste é o problema é que dentro não vai saber onde vai estar salvo né por isso que é importante você criar lá a criar o a pastinha com os formulários que dentro sabe onde é que tá né posso só comentar um negócio aqui espero que dentro trancou aqui uma colega colocou extensões Google Equation né sim tem opção compartilhando aqui minha tela a gente vir aqui em cima em menu complementos vamos ver se ele vai dar certo eu não queria mexer nessa parte por causa da internet ele sabe faz ao vivo aqui e professor quem sabe enquanto você vai procurando a Carol pode responder a dúvida da professora Flávia Raquel tá a tela da prof Carol isso Carol a Flávia Raquel pergunta assim não não viram de troca sessão cada pergunta tem que ser uma sessão isso fica a critério do professor né é importante que pelo menos se você vai pedir o nome do aluno que você coloque este este nome né em uma sessão cria uma sessão só para o nome porque se depois você optar por embaralhar as perguntas como o professor Leomir falou vai se misturar né e aonde que cria é tá compartilhado o Leomir a minha tela tá compartilhada a minha tela vou abrir aqui novamente para mostrar para vocês aonde tá tá ok então aqui ó aonde que você vai né para criar a sessão só um pouquinho tá um pouquinho lento aqui tá carregando ainda pessoal aqui ó nesses dois quadradinhos aqui dois retângulos né bem abaixo tá então você vai criar clicar aqui e automaticamente vai criar uma sessão certo se você por exemplo for fazer um formulário com dois temas diferentes né você pode criar sessões diferentes ou fazer um texto cria esse texto em uma sessão e as perguntas em outra sessão isso fica a critério do professor tá a gente deu essa dica aqui da questão do nome justamente para facilitar para depois não ter problema desse nome ficar lá na quinta na sexta pergunta certo então é só clicar aqui e adicionar a sessão a Rose Carvalho pediu se poderia mostrar novamente onde faz a captura de tela sim antes de eu só é isso antes de eu fazer essa parte eu quero só mostrar para vocês aqui ó vocês vão entrar esse link eu vou deixar ali na descrição do do youtube esse equation math math digital usar no chrome você vai aqui ó vai clicar em usar no chrome adicionar extensão tá ele vai dar verificando ele vai baixar deixa eu ver se ele vai demorar muito para baixar enquanto isso eu vou mostrando aqui ó ferramenta de captura de tela né o que eu vou fazer você vai em iniciar todos os arquivos se eu não me engano em acessórios se eu não estou muito não aqui ferramentas do sistema será que eu me esqueci como é que fica isso ferramentas inicializar anunciação bom eu faço assim ó todos os windows praticamente é isso aqui só escreve ferramenta captura de tela ele vai aparecer aqui que é essa tesourinha clica ali aqui tá em novo né vem aqui e seleciona e aí tu pode salvar ou copiar a professora Ana Nascimento também perguntou posso baixar um programa para captura de imagens se o meu norte não tem alguma indicação dá mas é o print ali no teclado né é tu pode usar o print mas deixa eu só ver um negócio aqui se eu não me engano no próprio drive tem uma opção para isso deixa eu só ver um negócio aqui deixa eu ver se ele tem ah não mas assim ó todos os notes tem todos os notes tem essa ferramenta de captura de tela tá sem dúvida mas se não tiver tu vem aqui no Google bota ferramenta escreve download né captura de tela e aí vai ter várias opções aqui tem aqui ó no próprio suporte do Microsoft que tem como tu baixar a dela lá mesmo mas praticamente todos os Windows tem ele vai demorar um pouco para baixar a atualização ali do mas depois que vocês fizerem ou botar aqui para adicionar vamos todas as perguntas vamos esperar baixar aqui depois a gente vê vou trazer os meus colegas também vou trazer os meus colegas o Cleide Rufino colocou ali ó boa tarde como é possível no Meet você montar outros subgrupos durante a apresentação da nota eu acredito que essa questão ela vai ser respondida em outra live para a gente for atratar sobre esse tema sobre o Google Meet e essa extensão que a gente pode utilizar qualquer coisa você pode nos procurar deixar nos comentários ali seu endereço para a gente entrar em contato e te explicar melhor a tua dúvida aí deixa eu ver Paulo Bastos pode entrar como extensão no Google você colocou uma observação é o que eu estou fazendo aqui no momento né eu entrei e tem o que eu estou fazendo de vários professores ali como a Juliana a Camila a Luísa a Rosa então a gente agradece esse carinho também a professora Patrícia Rabelo a professora Patrícia Rabelo comentou boa tarde estou começando a montar trilhas de aprendizagem com essa ferramenta e estou gostando muito eu recebi uma pergunta aqui sobre como salvar o formulário em PDF professora Carol compartilha a sua tela a está compartilhada a tela Carol a própria Carol tem que ligar o áudio tem tem se você quiser está sim não estou conseguindo ah deu não estava conseguindo liberar oi estão conseguindo me ouvir sim pode explicar tá então aqui em salvar mas me dá um help aqui que eu não estou lembrando acho que é aqui né é a opção de imprimir vai imprimir imprimir e escolhe o salvar em PDF isso isso eu até na verdade eu não costumo salvar em PDF né porque como a gente já envia o formulário a gente não acaba não seria no caso daqueles alunos que tem que algumas escolas enviam impressas as atividades impresso isso verdade mas outra questão professora Matheus como enviar as atividades do Google Drive para as plataformas na verdade você tem que fazer o upload nas plataformas do Drive quando tu entra lá em anexar alguma coisa vai ter a opção upload vai ter a opção de inserir um arquivo um anexo e aí você vai usar o Drive você vai clicar na opção Drive e ele vai e ele vai salvar gente eu só vou mostrar aqui rapidinho também acho que a Carol já fez ali o download esse é o caminho né Carol queria abrir ali para mostrar aqui nós vamos ter que encerrar a live daqui a pouquinho eu tenho mais uma questão isso eu fiz ali aqui eu só vou mostrar para vocês assim no caso aqui eu quero colocar aqui nas alternativas aqui quando eu cliquei aqui em adicionar ele está adicionado ele vai ficar desse jeito aqui então se eu clicar aqui em cima inserir Matt vou clicar aqui insert Matt deixa eu ver se ele vai a internet é tudo hoje em dia né que bárbaro dá aqui deu erro mas é por aí numa próxima live eu tiro essa dúvida mais uma pergunta da professora Elza Elizabeth Carol o nosso aluno eu posso colocar quando faço uma habilidade de múltipla escolha pelo Classroom o nome do aluno é para a Carol é uma questão né gente pode colocar pode ir porque na verdade você vai ter aqui já que eu estou aberta aqui a minha o nome do aluno você coloca aqui em cima ó formular da live né sessão 1 e 3 aqui o nome ó aqui que ele vai colocar o nome dele e esse nome vai ser importado depois lá para o Classroom só mais uma coisinha eu só queria mostrar para vocês o seguinte ó aqui em ferramenta de captura de tela quando vocês abrirem vocês podem clicar com o botão direito em cima e fixar esse programa aqui na barra de tarefas eu tenho o meu fixado porque mesmo quando tu fecha ele ele continua aqui ó então se eu estou usando no meu fixado ele abre não preciso estar meio estressando em procurar ele tá isso mais alguém a professora Rosa Carvalho perguntou quanto a atualização dos formulários individuais sentir dificuldades de achar no Google Drive os formulários individuais de cada aluno não soube ensinar não soube ensinar como eles ou colocarem seus nomes ah eu acho que naquela questão do professor Moisés né onde os gráficos ali pode ter uma visão geral da turma ou individual acho que pode colocar na tela do professor Moisés ah vamos lá tem que ser por ali só sim eu acho que não tem como ser de outra forma só compartilha a tua tela ok acho que vamos ficar por aqui porque ok depois que o professor Moisés falar acho que eu mostro aqui rapidinho o professor isso não o professor Moisés fala tudo depois a gente vai ter que encerrar que já deu uma hora todo mundo tá visualizando aí ok não não tem que compartilhar ela tá peraí isso agora sim tá ok pessoal aqui então eu mostrei o formulário individual no meu caso eu não solicitei nomes eu vou mostrar aqui pra vocês um outro formulário em que eu solicitei nomes bem rapidinho tá é uma atividade aqui que eu fiz avaliativa vou mostrar rapidamente pra vocês deixa eu ver aqui aqui tá nessa atividade eu solicitei o nome dos alunos individualmente às vezes pode acontecer da gente esquecer tá pessoal isso é normal já aconteceu comigo o que que dá pra dá pra identificar como é que eu posso localizar lembram daquela opção que eu mostrei pra vocês ver nas planilhas eu posso visualizar nas planilhas nas planilhas aqui eu tenho o nome dos meus alunos mas na planilha eu tenho o e-mail do meu aluno e também eu tenho o horário em que ele entrou tá então tem duas alternativas se eu não coloquei o nome do aluno aqui eu tenho o nome do aluno mas se eu não coloquei eu tenho a opção de verificar pelo e-mail do aluno e uma em uma forma mais trabalhosa é mais trabalhosa que é o horário daí eu vou ter que ir lá no meu Google Classroom lá na minha atividade e ver o horário que o meu aluno deixa eu mostrar aqui pra vocês daí eu vou ter que ver ir aqui ver aluno por aluno o horário em que ele deu esse devolvido aqui eu me diz ó e ver histórico daí eu vou ver que a minha aluna a Gabrieli ela me devolveu dia 12 de junho às 18h29 eu vou lá no meu formulário dia 12 de julho aí eu tenho que localizar aqui ó às 18h29 tá pessoal bem rapidinho só essas essa dica que eu deixo pra vocês vou chamar a Ana então pra só eu gostaria de falar a professora Aline a Gabrieli teve uma dúvida e só pra comentar que essa questão às vezes de dar problema de de Arroba Educar por exemplo ela disse ali que os alunos delas não conseguiram acessar mesmo o Arroba Educar o formulário a gente vai ter muito disso ainda pela frente problemas aí aonde vai ter falta de turmas isso pensa é um universo gigante de gente né então vai demorar um tempo até o Google se estabilizar mas vai futuramente vai dar tudo certo né já tá funcionando muito bem tudo o formulário o Classroom mas ela ainda tá instável tem coisas que tá se ajeitando ainda né chamando então a professora Ana com a Ressa entre nós todos aqui então pessoal chegamos ao fim da nossa terceira live espero que tenham gostado em nome do NTE agradeço imensamente aos professores né Caroline Daiane Santiele Moisés Gusto por compartilharem as suas práticas comunas curtam o vídeo se inscrevam no nosso canal e até a próxima tchau 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 bom tchau